E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Vector, é o capacete da AXE na linha Draken, são umas cores diferentes, eu fiz uma sequência de vídeos aí pra vocês dar uma olhada nos detalhes dessas pinturas, que chamam muita atenção esses capacetes aí, tá? Esse é totalmente fosco, preto, cinza, vermelho, muito legal esse capacete, o casco dele é todo em ABS injetado, viseira 2mm anti-risco, todos os capacetes que a upmoto tá recebendo agora e tá enviando também, já são com a narigueira alta, que é a nova narigueira da AXE, né? Aqui é uma entrada de ar, trava de viseira, entrada de ar na cabeça, ele tem a saída de ar aqui atrás, ó, a forração é toda removível, o fecho é micrométrico, bavete, a forração dele é perfeita, foda esse capacete, surpreende, Silencioso, dá pra colocar intercomunicador se você quiser, tá? Tem como adaptar nele, tá aí, quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na rua Pamplona 932 ou Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar, nosso site é upmoto.com.br, o link pra comprar vai tá na descrição desse vídeo, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, só colar na loja, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Galera, deixa um like no vídeo, segue a gente aí e até mais, valeu!